Bom, uma técnica muito boa pra joelho, ainda mais falando em kickboxing, em K1, não tem muito o clinch, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jogo mais solto pra meter a joelhada, certo? Que perna de trás. Então o que eu faço? Se eu tiver aqui, colocar a mão na nuca dele, qual que é a defesa? Ó, levantou, certo? Já colou o quadril, como que eu vou dar a joelhada dele aqui? Eu tenho que recomeçar, certo? Então eu tô de novo, vou lá, vou pegar, pá, peguei, pá, peguei, qual que é a defesa? Pá, de novo, cheguei, pá, pá, segurei, sensor, qual que é a defesa? Pá, beleza. Então o que eu faço? Isso eu tô avisando ele, ó, quando eu relo, ele é um sensor, quando eu relo, já fez a defesa, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que burlar essa parada, eu tenho que estimular ele, então como? Com os jab, jab duro, fechou, tá aqui, meti um jab, pum, é pra pô, caramba, que jab duro, meu, parece um direto, pô, tá pegando na minha guarda e pô, já tô sentindo, pô, não posso tirar a mão daqui, então ele vai se fechando, por isso. De novo, jab duro, pá, jab duro, é pra pô, caramba, não posso tirar a minha mão. Então eu vou me aproximando, eu faço o mesmo movimento de jab, só que eu passo direto. Quando eu passo direto, ó, já se fechou, aí vai passar direto, já tô armando o joelho, meu jab passou direto e outro, ó, é automático. Ele trai, ele fecha e vai trazendo o corpo pra frente, porque ele achou que ia vir o jab. Então quando tá passando, aí o que eu passo? Se eu segurar aqui, ó, é o sensor, ele faz o quê? O sensor defendeu, beleza, voltou. Então o que eu faço? Eu passo direto, eu só vou dar a joelhada quando meu joelho tá subindo e minha mão vem descendo pra agarrar na nuca dele, certo? Então eu faço aqui, ó, isso aqui, então de novo, fechei, joguei um, um, jab duro, chegando, dois, três, ele vai no meu joelho, mais uma, Mas o que acontece? O jab tem que ser duro, porque se eu ficar aqui, ó, se eu ficar aqui, ó, uma, duas, ó, ele tava tirando de mão, ó, pá, tirou, pá, tirou. Não, tem que fazer ele fechar, como que é? Uma, ó, pesado, vai pra trás, jab duro. Dois, três, pá. O que acontece? Se eu não deixar minha mão aqui atrás, ele pode pegar, lógico, pegar, cortar, mas não vai ter tanto impacto. Tem que ter, tem que ter algo escorando aqui. Se eu mostrar antes, ele pá. Se eu passar direto e, pum, na hora, vai pegar de cheia. Voltou. Mesma parada. Tô chegando, jab duro. Um. Dois. Três. Boa.